oi galera do canal do Adoremar GL trazendo mais um vídeo para vocês hoje a gente tá aqui com um desafio meu time explicou aqui mas nem sei o que eu tenho que fazer aqui né aqui é um simozinho de mais um esse aqui é um mais um é igual a dois todo mundo sabe só que na conta aqui tá dando seis não sei isso aí eu com apenas um movimento tenho que fazer esse seis aqui virar eu acho que o mundo da conta também não sei que nunca vai virar mas eu tenho que dar um número exato tem que dar um número exato da conta então vou tentar fazer ele virar um dois com um movimento só então se você curte esse tipo de conteúdo antes de você tiver aí o resultado do desafio pausa o vídeo aí tenta descobrir o que tem que fazer ou faz um caso e posta no instagram lá e marca a gente para gente ver se você conseguiu o desafio bem ou deixa nos comentários aí só se inscreve deixa o like que eu vou tentar arrumar aqui agora eu já tava dando uma analisada aqui para fazer um dois eu vou tentar falar e aí para mim um dois isso aqui será não não é pediado um tá errado já erro e quem fazendo tudo tá na cara e é possível que viu o vídeo na cara né Ficamos zero Não tá certo né Ficamos zero Galera aí lá depois Se vocês pensarem Deixa os comentários aí Qual o número que vocês acham que teria que fazer Eu vou deixar ele mexer mais uma vez Aí eu vou Depois eu vou postar lá O resultado no canal lá depois E aí, dá conta? Não deu seis Ó galera Não vai dar A gente vai agora Meu tio aqui vai mostrar o resultado O que eu tinha que fazer para conseguir desvendar o desafio aqui Aí galera Aí vai estar a continuação No próximo vídeo Aí vocês pegam esse vídeo aqui como base Que não vai deixar a resposta para vocês fácil Então vocês pegam esse vídeo como base Tentam adivinhar em casa Porque no próximo vídeo a gente já vai soltar o resultado É que isso aqui Eu mesmo não consegui acertar Então deixa nos comentários se vocês aí de casa não conseguem acertar Falou! Tchau! Tchau! Tchau!